Olá, eu sou Thalita Ostanelli e hoje eu vim trazer mais um vídeo dessa belezinha aqui pra vocês. Vou explicar todas as programações de lavagem, vou mostrar todas que elas já têm, tá? E as programações extras e também o tempo de lavagem e secagem de cada uma delas. E aí, os próximos vídeos eu vou fazer uma série lavando roupa em cada ciclo, tá? Então, vai ter roupas de bebê, vai ter todos os ciclos de lavagem. Vou fazer uma série pra vocês aí. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like e ativa o sininho, porque sempre que eu postar vídeo novo, você já recebe a notificação. Bora pro vídeo? Então, pra quem me acompanha aqui no canal, já tá careca de saber que eu tenho a lava e seca 11 quilos. Ela lava 11 e seca 7, tá? É eco-lavagem. Aqui é o dispenser. Eu sempre falo pra vocês deixar ele aberto, tá? Pra não criar mau cheiro nem nada. Pra retirar ele pra limpeza é muito fácil. É só clicar aqui e apertar aqui e puxar, ok? Deixa ele sempre limpinho pra não acumular sujeiras. E hoje vamos explicar os ciclos de lavagem desta lava e seca. Então, vamos começar aqui com o ciclo rápido. Ela lava em 15 e seca em 59. Então, pra quem não tá com a roupa muito suja... Ah, lembrei, vou sair hoje à noite. Quero essa roupa. Põe aqui pra lavar e coloca nessa opção de rápido, ok? Aqui a gente já tem um tira-manchas. Deixa eu ligar ela aqui pra gente mostrar também o tempo de cada uma. Então, ó, no rápido aqui, ele fica 59 minutos, tá? Lava em 15 e depois seca em 59. O tira-manchas... É... 2 horas e 50, tá? Na temperatura da água de 60 graus e na centrifugação máxima de 1.200, tá? Ah, Thalita, eu quero tirar manchas e programar a secagem. Aqui, ó, nesta aba é a secagem. Aí tem o normal, o suave e o por tempo. Aí por tempo você escolhe quanto tempo você quer que seque. Beleza? É... Vamos para o jeans. Jeans é uma peça que pode secar, tá, galera? Eu tava vendo as etiquetas e sempre, sempre, sempre olhe as etiquetas da roupa pra ver se você pode utilizar água quente e utilizar a secagem, ok? Então, aqui o jeans é uma hora e 48, temperatura de 40, ó, centrifugação de 800. O normal, que é o que eu uso basicamente, é uma hora e meia. Água fria. E aqui, 800 graus, é, 800 de rotação de centrifugação. Aí nós temos edredom. O pessoal tem me perguntado muito em relação a edredom. Gente, ela é enorme aqui dentro. Acredito que sim, um queen caiba, mas um king não, tá? É... Lembrando que vocês precisam se atentar ao peso da roupa seca. É 11 quilos de roupa seca, tá? Então, aí, uma pessoa colocou num comentário, ah, não tem nada a ver. Gente, se ele cabe aqui, ele lava, tá? Tudo bem que tem que ter um espacinho, não pode ser tão grande. Um king, com certeza, não vai dar certo. Mas um queen, é, eu vou arrumar um edredom queen, vou tentar fazer uma lavagem aqui pra vocês verificarem, tá? Vou ver se cabe e tudo mais e vou mostrar as dimensões. Mas se atentem sempre ao quilo da roupa seca, tá? Porque o tambor é bem grande. Até um queen, eu acho que dá. Então, edredom, 1 hora e 27, temperatura de 40 graus, centrifugação de 800. Algodão, que é o super rápido, né? 2 horas e 45, 60 graus a água, 800 de rotação. Depois nós temos apenas secagem. Ai! Lavei uma roupa, tá molhada, lavei uma roupinha no tanque, tá molhada, quero secar. Coloca apenas secagem. Apenas centrifugação, tá? Ó, dá 12 minutinhos. Ai, quero só centrifugar. Lavei uns paninhos ali, quero só colocar na máquina pra centrifugar. Dá também, tá? É só aqui, ó. Aí depois tem esse auto limpeza, que já tem vídeo pra vocês aqui. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, tá? É só vocês clicarem da auto limpeza da máquina. Tênis, esse modo especial tênis, já coloquei lá no meu Instagram. É só me seguir lá, arroba Tabarato Thalita. Tem um destaque salvo, dá-me ideia. E lá eu fiz uma lavagem de tênis completinha. Tem o antes e o depois, vale a pena conferir. E vou gravar um aqui pro canal mais completinho pra vocês também. Então, dá uma hora e quatro, água em 30 graus, centrifugação em 800. Não pode secar tênis, tá, galera? E água muito quente também não pode, porque descola solo. O que eu fiz? O meu era um tênis Adidas, um tênis bom. Eu deixei no água fria, tá? Pra não correr nenhum risco de ficar meio esquisito lá. Então, tirei, ó. Você vem aqui. Vai em todas, cadê? Ó, água fria, centrifugação em 800. Também não pode centrifugar muito, não, que fica torto. Estraga. Então, prestem atenção nisso. Toalhas. Tem modo lavagem toalhas aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. E também tem modo toalhas lá no meu Instagram, arroba Tabarato Thalita. Me segue lá também. Tem um destaque salvo, lava e seca-me ideia. Então, a água em 60 graus, centrifugação em 800. Se quiser... Ah, quero programar secagem. Vem aqui. Eu fiz uma lavagem e coloquei no suave. Saiu sequinha, sequinha. O suave, ele diminui um pouco o tempo, tá? Aqui tá dando 5 horas e 52. Quem conferiu o vídeo sabe que eu fui em menos de 4 horas. Ou se não, eu vou deixar eles aqui nos cards pra vocês conferirem também. Aí, eu tenho modo antialérgico. Esse antialérgico, ó, vai pra 2 horas e 44, água em 60, centrifugação em 800 e ele adicionou uma pré-lavagem, tá vendo? Pra você colocar um produtinho pra dar uma pré-lavagem, tirar aquele grosso da sujeira. O pré-lavagem serve pra quando você tá com a roupa bem suja, encardida. Então, ele tira aquela primeira sujeira, joga fora e depois ele vem com uma lavagem mais completa, beleza? Aqui tem o silencioso, que é 2 horas e 10, água em 60 graus e centrifugação em 800. Tem o delicado, que é pra roupinhas de bebê, em 50 minutos lava, água em 30 graus, centrifugação em 600. E tem o favoritos, tá? Favoritos é aquele comando que você quer que deixe pré. Ah, eu gosto, vamos lá. Eu gosto da temperatura em 30, gosto da centrifugação em 1000, gosto de uma secagem suave, gosto de uma pré-lavagem, gosto de uma pré-lavagem, gosto de um enxague o extra, tá? Então, aí você deixa essa função em favoritos. É uma função que você gosta de programar pelos botões e fica salvo no seu favoritos, beleza? E tem o eco-lavagem também, deixa eu focar aqui. Aqui, eco-lavagem, que é em eco, né? Todo mundo sabe que é eco, é econômico, e então ele economiza água, tempo e produto, tá? Então, ó, água fria, centrifugação em 800 e lava em 58 minutos. É pra aquela roupinha de academia que só tem um suor? Então, essa eco-lavagem é pra isso, pra roupa que não tá tão suja, você só quer dar uma garipada nela, beleza? Então, é isso, funções de secagem eu já mostrei pra vocês, favoritos. Aqui nas opções extra nós temos pré-lavagem, enxague extra e lavagem extra, beleza? Aqui é o botão de liga, iniciar e pausar. Ah, coloquei, apertei pra iniciar e faltou uma roupa. Ela segura três segundos, destrava, vai aparecer que a porta pode ser aberta e abre. A porta trava, tá, gente? Durante todo o processo não pode abrir. Não pode abrir, precisa ela esperar ela soltar. Vamos nesse aqui, super rápido, por exemplo. Faltou esse, né? Normal, coloco no normal. Só que eu quero que lava super rápido. Ó, diminui, tá vendo? Ele acelera o processo de tempo. Então, a lavagem é menor, a enxaguagem é menor, a centrifugação também em menos tempo, aí diminui. Ah, tá muito tempo, preciso sair. Super rápido, e aí faz todo esse processo. Então, é isso. Hoje eu expliquei bem rapidinho as funções básicas dela, pra você não ficar tão perdido. Aí tem muita gente perdido. Chegou a lave-seca e tá perdido, ou se não, ainda tá em dúvida em comprar esse produto. Se você não conseguiu comprar na Black, naquela oferta maravilhosa de R$ 2,399, não fique triste, porque vem uma grande campanha de ofertas por aí. Vai que ela entra de novo. E pra você receber as ofertas com exclusividade, é muito simples. É só clicar aqui no link do grupo de ofertas aqui, que tá na descrição desse vídeo, tá? E aí vocês ficam recebendo todas as ofertas. E sabem que, comprando através dos links do Tabarato Talito, vocês têm todo o meu suporte da compra até o recebimento do produto na sua casa. Somente divulgamos sites 100% confiáveis. Conseguimos cupons exclusivos, ofertas imperdíveis, ofertas irresistíveis. Então, participe. Lá não tem conversa, não. É só ofertas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder a todos. Então, é isso. Até o próximo vídeo.